5 horas e 33 minutos e olha só, já chegamos no ponto aqui do nosso brigadeiro de amendoim pra fazer o paçoca de colher, uma receita que você pode preparar aí já, ó, nesse clima de festa junina. Tá vendo que ele já tá desgrudando aqui, eu baixei um pouquinho o fogo, né? Porque já tinha cheio no ponto e ainda não tava na hora de voltar do intervalo. Essa é a consistência de brigadeiro mais mole mesmo, brigadeiro de colher. E aí você vai esperar em casa esfriar um pouquinho e vai acrescentar o creme de leite de caixinha, tá? Ó, já ganhou aqui a consistência, tô mexendo aqui só pra ver se esfria um pouquinho. Em casa você deixe esfriar um pouco mais e eu vou acrescentando aqui o creme de leite pra ficar ainda mais cremoso e pra quando você colocar na geladeira ele não ficar duro. Hummm, delícia! O cheirinho aqui tá muito, muito, muito bom. Raspando aqui no fundinho. Gente, depois disso, é só você escolher aí o recipiente que você quer colocar, a sua paçoca de colher, e servir. E aí você leva pra geladeira, né? Pra ficar um pouquinho mais firme e mais friozinho também pra não correr o risco de queimar a boca de ninguém aí quando for experimentar. Se você quiser que ele fique mais moreninho, mais escurinho esse creme, você pode colocar uma colher e meia de chocolate em pó. Não achocolatado, tá? Do próprio chocolate em pó mesmo. Que aí ele vai ficar com um gostinho ali bem similar ao do cajuzinho. E aí por cima você coloca aqui o amendoim cortadinho em faca, os pedacinhos. E aí leva pra geladeira. Vamos então anotar os ingredientes pra essa receita? Prepara aí o celular se você vai tirar foto, hein? Pra essa paçoca de colher, você vai precisar de 500 gramas de amendoim sem pele tostado, de preferência sem sal, uma lata de leite condensado, uma xícara e meia de leite líquido, uma colher de sopa de manteiga, e aí uma caixa, tá? De creme de leite, sem soro. Ou se você for usar a lata, tira todo o soro. E aí o amendoim que você vai precisar pra decorar por cima. Agora, quero convidar aqui os meninos, né? Que eu estou devendo um pagamento para tacacá e pão de queijo. Então quero convidá-los aqui. Eu tava até, enquanto tava cozinhando aqui, eu tava pensando num repente, pra ver se eu faço no mesmo estilo de vocês, mas eu tô com um pouco de vergonha. Vai, vamos lá. A gente quer ver se vai sair bom esse repente. Eu quero chamar pra cá o tacacá e o pão de queijo pra experimentar a minha receita, que tá de lamber os beijos. Olha! Arrasou! Ele ficou me olhando com uma cara, que eu fiquei nervosa agora. Ai, recebeu, olha aí. Já dá pra fazer parte, já? O trio agora. O trio, já dá pra fazer parte, né? Pronto, tacacá com de queijo e, deixa eu ver, o que eu quero ser? Papioca. Doce de leite, gostei. Creme de leite também. Creme de leite, né? Que é branquinho. Pronto, adorei. Vamos experimentar? Então vamos. Nath também vai experimentar. Deixa eu pegar mais uma colher aqui. E aí, será que tá bom? Olha, vocês vão dar nota, hein? Mas olha só! Pega aqui. Vamos ver. Deixa eu pegar aqui. E aí? Tem que ter o repente depois, hein? Vocês gostam de amendoim? Eu não sou. Gente, eu tô nervosa. Vai, primeiro vocês, vai. Deixa eu ver a cara. E aí? Tá? Pode saltar? Pode saltar o Ai Delícia? Não, não quero não. Não? Saltar o Ai Delícia, a música? A música. Ó, a música. Aprovado. Então pode acabar, pode detonar aí Não põe o queijo não, não quero largar não Deixa eu provar aqui, vê se tá bom Quero agradecer demais a participação de vocês dois aqui E eu tenho certeza que quando eu já tiver Mais velhinha, Nath sabe, assistindo TV Eu vou ver esses dois meninos ainda Fazendo muito sucesso por aí, viu? Amém, né meninas? Amém Quando eu crescer você vai me ver mesmo Oh meu Deus, que lindos Olha, obrigada pela participação de vocês Hoje a gente contou aqui Pra quê? Pra matar a nossa Ah, é? Gente, eles são muito fofos Olha, a gente contou a história do Takaká e do Pão de Queijo Dois meninos que estão aí levando alegria, né? Para as pessoas dentro dos ônibus das nossas cidades E a gente fica muito feliz em poder contar aqui Essa história desses dois meninos super talentosos A gente quer muito agradecer a participação de vocês, tá? E desejar muito mais sucesso Papai do céu abençoe, tá bom? Obrigada Gostaram mesmo, ó Não consegui nem falar, né? Quer fazer mais um pouquinho pra mim, não? Pode levar essa panela inteira pra você, tá certo? Peraí Olha, agora vocês podem comer ali à vontade Pode comer todo inteiro, fica à vontade, tá bom? Que a gente tem um recadinho pra dar Pode levar pra lá Levar pra lá Vamos comer Vou me arrepender Hum Faz E é o Palhaço Pão de Queijo O Palhaço tá cacá No programa Magazine Nós vamos te aprovar A tua nota é 10 Nós gostamos pra caramba Aê Arrasaram Adorei A gente vai até fazer uma gravação então desse repente pra colocar no lugar do Ai Delícia, viu? Arrasaram Beijo pra vocês Obrigada E olha, é o seguinte Pra você que tá em casa agora tem novidade, viu? O site do Meu Tambaqui mudou E você continua aproveitando os descontos, gente Só que a diferença é o seguinte É que você não paga mais Você não paga mais nada, viu? Pro Tambaqui O que que acontece? Você vai acessar o site E aí você escolhe uma dessas ofertas que tá aparecendo aí, ó E aí você pega o cupom E vai diretamente até o estabelecimento Bom, né, Ludi? Muito Você escolhe ali a sua oferta Tem de tudo Tem revisão pro ar-condicionado Tem comida Tem tratamento estético Salão de beleza Tem muitas opções com descontos incríveis E mais praticidade pra você Agora no Meu Tambaqui E por falar nisso Tem prêmio pra você do Meu Tambaqui hoje Valendo O que que tá valendo hoje, diretor? Passa aí pra gente Olha só Um prêmio legal pra você se divertir com um amigo Com seu namorado, irmão Que é pra você acertar o alvo Brincar de duelo de airsoft Que é uma brincadeira muito bacana Oferecimento aí do Meu Tambaqui E você pode ganhar participando Brincando aqui ao vivo com a gente É isso mesmo Então pega o telefone Liga 21, 23, 10, 20 Toca, toca, telefone A gente tá ao vivo Oi, boa tarde Novamente Ah, caiu Acho que vai voltar, né? Foi transferido Ó, enquanto isso Você que tá aí em casa A gente tá aqui na brincadeira Do Meu Tambaqui E a gente precisa acertar Qual é a palavra-chave Aqui do nosso peixão dourado Pra isso, o nosso espectador Que vai voltar agora pra linha Vai ter que escolher um dos nossos números aqui De 1 a 6 Dos nossos peixinhos E aí ele vai tentar acertar qual é o enigma Vamos ver? Oi, boa tarde Boa tarde Tudo bem? Quem fala? É a Erika Erika, qual é o seu bairro? Novo Israel Obrigada pela participação, Erika Vamos levar esse prêmio do Meu Tambaqui pra casa Conta pra gente qual é o número que você escolhe Número 1 1? Vamos ver então o que diz no número 1 Vamos virar pra ver São peças de joalheria ou bijuteria Ih, o que será isso, hein? Ainda tá complicado, né? Vamos escolher mais um número Pra tentar clarear aí Qual é a palavra do peixe dourado Que número você escolhe, Erika? Número 5 5? Vamos virar o peixinho então de número 5 Vira, vira, vira Podem ser feitos de pedras preciosas Ai, meu Deus Acho que pelo visto é uma joia, né? Um acessório Você já tem uma ideia do que pode ser? Não Não tenho nem noção Também tô meio perdida Vou fazer o seguinte então Vou te dar mais uma chance Pra você escolher mais um número Porque a gente tá vendo realmente que tá difícil Então vamos lá, Erika Mais um número 2, 3, 4 ou 6 2 Vamos ver então o que diz no número 2 São usados nas orelhas Ah, agora ajudou Agora ficou mais fácil Agora pra você ganhar esse prêmio, hein, Erika? O que que é? Brinco Será que é um brinco? Vamos virar o 3? É o que eu diria É, eu também Vamos virar o 3 pra gente ver, vai Vamos ver o que diz no número 3 A maioria das mulheres usa Acho que sim, hein? 4, vamos ver a dica É comum colocá-los nas meninas logo após o nascimento Verdade Minha mãe furou minha orelha Eu era recém-nascida Eu furei com 9 anos, sabia? É Demorei que só E ó, a gente pode encontrar também de vários tamanhos Eu acho, Erika, que você levou esse prêmio pra casa Também, hein? Pode comemorar já Porque vamos virar o peixe dourado E tá certa a resposta Ganhou aí o prêmio do meu tambaquinho Beijo pra você Vai aproveitar e brincar aí com alguém Um amigo, namorado Ou alguém bem especial pra se divertir com você Obrigada pela participação, Erika Continua aí na linha pra falar com a nossa produção E o magazine dessa quarta-feira, véspera de feriado Tá chegando ao fim A gente quer muito agradecer a sua companhia Amanhã é feriado, dia 31 de maio Mas a gente vai estar aqui ao vivo Com muita informação, entretenimento, culinária Notícia pra você, tá bom? Não perde, viu? Agora a gente toca a bola pra ele Cadê Cleiton Pascarelli? Ainda há pouco tava por aqui Pelo estúdio do magazine Não pode ver comida? Que ele vem bater aqui, né, bonitão? Não pega o menino Mas só fui ver Ele tava tirando foto com o... Só fui ver isso Tirei foto com os palhacinhos aí Ah, sei, Cleiton E quero dizer que depois eu quero uma foto com vocês duas Que vocês estão garotas propaganda Do Cidade Alerta Manaus É verdade A gente tava brincando que a gente tava de caprichoso E garantindo também Olha aí, viu? Olha aí, ó Azul e vermelho A Cascura da Cidade Azul e vermelho Cidade Alerta, né, Cleiton? Tá certo Gente, beijo pra vocês Fiquem com Deus E agora acompanhem o Cidade Alerta Tchau, tchau, Cleiton Bom trabalho Tudo de bom Obrigado, menina